O afogamento é a segunda maior causa de morte por motivo acidental entre as crianças. Pensando nisso, essa Academia de Natação de Alfenas oferece orientações para prevenir e socorrer as crianças nesses casos. Todo o trabalho é coordenado pelo professor Guilherme. Aqui o nosso trabalho é 90% do nosso público são crianças, né? E o outro 10% são uma natação e uma hidrodinática voltada para o público da terceira idade. Então o nosso foco foi dar ênfase para eles poderem ter uma natação com mais qualidade, com mais atenção, porque hoje o risco de afogamento aumentou muito. Então a gente começou a trabalhar com a natação dessa forma, visando controlar esse problema, né? Que é o afogamento, visando diminuir esse acidente, a incidência desse acidente e dar um respaldo junto com a técnica da natação. E quais são os principais fundamentos no caso do afogamento? Em relação ao treinamento, é sempre importante, de um profissional de educação física, estar orientando tanto os pais quanto as crianças. Então é importante sempre ter um professor que atenda no máximo 3, 4 alunos, que consiga dar atenção para todos e onde o treinamento seja sistemático. Que cada um consiga, guardado as devidas proporções, corresponder aos exercícios propostos. Normalmente o afogamento ocorre de maneira rápida e silenciosa. E pode acontecer em breve momento em que a criança encontra-se sem o acompanhamento de um adulto por perto. É primordial ter sempre o acompanhamento de um adulto. Nunca deixar a criança na beira da piscina sozinha, nunca deixar a criança sozinha na banheira. Por mais que ela saiba sentar, não deixar sozinha. E isso já diminui bastante o risco. Quais são as principais preocupações dos pais ao trazer os seus filhos na academia? A gente trabalha aqui com o intuito de deixar os pais mais tranquilos, ensinar a criança a nadar, diminuir a incidência do acidente de afogamento. E que junto com isso tudo, eles aprendam a nadar de forma, com a técnica apurada e fina. A Helena entrou aqui, ela tinha pouco menos de 4 anos, ela tinha muito medo de água. Agora ela nada muito bem em qualquer lugar, tem maior intimidade com a água agora. Atualmente os pais estão procurando locais especializados, como essa academia que está em funcionamento em Ofenas, para os filhos aprenderem a natação mais cedo, para não correr o risco de afogamento mais tarde. É um trabalho muito importante para nós pais, porque você tira um pouco a preocupação nas piscinas, e para quem não sabe nadar, uma poça d'água afoga. A preocupação de todo pai é a segurança realmente da criança. Então você tendo essa segurança que te traz as aulas de natação, você pode ficar mais tranquilo quanto aos passeios, a festas que sempre tem, piscina, visitas à casa de amigo e tudo mais. Todos os anos, cerca de 4,5 mil crianças de 1 a 14 anos no país morrem de afogamento, e outras são hospitalizadas devido a essas causas no Brasil. De acordo com o professor de educação física Guilherme, por medida de segurança, todo cuidado é pouco. A natação tem esse benefício, além de você conseguir trabalhar um desporto, você consegue prevenir o acidente, você consegue um meio de segurança para a criança. Então o meio mais cabível é a iniciação esportiva mesmo da natação, que é a adaptação ao meio líquido, depois a iniciação dos quatro nados. Junto a isso já vem o trabalho da natação junto com o trabalho contra o afogamento.